Fala galera do YouTube, um bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário em que você esteja assistindo agora. Tudo bom com vocês? Bom pra quem não sabe o que conhece, que é o canal Nabriga de 25 hoje, trazendo pra vocês mais um novo episódio da saga de Jump Ultimate Stars para o Nintendo DS. E, de uma maneira bem rápida e sensata, vamos ver o que aconteceu na parte passada. Pra quem não se lembra, na parte passada, nós ainda aqui, na Tinder Galaxy, onde desbloqueamos gastando 400 joias com Papillon, personagens desbloqueados lá na planeteria de Blitz, 4ª opção, um vídeo especial, tá, tá passando aí na parte de baixo com vocês, caso vocês queiram ver. E viemos aqui no planeteria de Switchgo 100%, né, completamos aqui tudo bonitinho, link na descrição do vídeo, thumb passando na parte de baixo da tela pra você se direcionar melhor com a questão da thumb do vídeo, beleza? Vamos agora, para a nossa parte 2, que é o banheiro de todo lado. No caso é esse daqui, que eu sempre chamo de madeira rada, porque o nome dele tá escrito IS, né, eu não chamo ele de IS, mas não, a pronúncia dele é Aissu. Mas enfim, vamos lá seguir pro próximo planeta, que esse aqui é o último da granada, e simbora pra mais essa desventura. Beleza galera, então vamos lá. Primeira e única missão do Panekinic será o Maggei Symbol Match. Objetivo é passando na tela e percebam que é a mesma coisa que aconteceu no episódio anterior, tá. Vencer dentro de 30 segundos, sem perder nenhuma estrela, coletando todas e ver, tá, coisa assim que a gente nunca tem visto antes. Antes de iniciar o episódio, eu só vou trocar aqui o personagem que eu troquei, né, no caso que é o Killua, eu vou tirar ele daqui e voltar com o Taekobo, não precisar nem fazer costas, vai ser só essa troca mesmo. Não vai ser necessário trocar mais coisas do que isso, né. Ah, deixa eu também botar, né, a liderança fica com o Ginturk. Ah não, Taekobo, Taekobo é melhor. Vou botar o Ginturk secundário dessa vez, que vai ficar mais tranquilo, que essa missão aí vai precisar mais de muitos porradas do que outra coisa. Então simbora. Olha só, as pessoas são até parecidas, ou melhor, né, no caso são do mesmo gênero do que o anterior, né, não muda. Mas vamos lá, a missão é até simples, não tem muita complicação, não tem muita coisa que eu posso explicar mais com vocês, é basicamente o que tá descrito aí. Ah, dá um pincelzinho aqui pra jogar, olha só, vagabundo, jogou a estrela pra fora, mas não jogou a estrela pra fora, suado. Ah, cagou a... Nossa, velho, essa foi cagada. Mas tá bom, foi. Terminamos aqui, desbloquei... Desbloquei Ichitaka na primeira missão, Izumi na segunda, Utsuki na quarta e Yori, né. Não vai ter King of Fighters e a mulher ainda. Beleza. Fechou? Fechou! Fechamos o planequinho aí, basicamente, de Yes. Viu que foi coisa simples, nada demais, né. Acabamos aqui com a Tenic Galaxy com tudo isso, mas antes, vamos lá. Vir para o Game Power Mode e olhar o que a gente desbloqueou nesse episódio, Yes, né, do laguinho. E vamos lá. Yori, Ichitsuki, Ichitaka e Izumi, né. Yori, a personagem principal, né. Bom suporte, level 2 e level 3. Acho que todos os suportes desse... coisa aqui são bons, né. Todos, basicamente. Todos. Não tem um que seja ruim. Apesar que acho que a Ichitsuki de level 3 não é tão ruim, não. Depois isso não desbloqueou, né. É, só tem aquelas duas mesmo. E a Izumi é helper, tá. Bom, vamos voltar aqui para a nossa... Jay Universe, para a gente poder... Finalizar com chave de ouro a Tenic Galaxy. Que se chama dessa galáxia, finalmente. Agora podemos partir para os dois Secret Planets que faltam, antes de deixar a Jay Black Royal. E finalizaremos os episódios de hoje por aqui. Espero que vocês possam estar usufruindo bem das chicas que eu tenho dedicado aqui para vocês. Que vocês possam aproveitar bastante o jogo, assim como eu tenho aproveitado. E espero que esteja gostando tanto quanto eu. Que ele está fazendo aqui, esse projeto. Que está assistindo esse projeto. Tanto quanto eu estou fazendo ele, tá. Se gostaram do vídeo, quiserem deixar o seu gostei ou favoritar, fica à vontade. Se não gostou, também da mesma forma. Porque afinal de contas, a sua opinião é o mais importante para a evolução do canal. Caso tenham gostado, se quiser ou puder, favor, inscreva-se. Porque se ajuda bastante a gente, ok. E não esqueça de comentar também, que é importante. Então é isso. Grande abraço a todos, valeu. E até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho